Deixa-me entrar Sorri para mim No teu olhar Sei que é um sim Põe-me à vontade Vem mais para mim Sim Ou fecha os olhos Veja-me assim Dói Quando me ignoras Dói Só por doer Ardo Quando tu me envolves Eu morro Só para te ver Põe-me à vontade Vem mais para mim Ou fecha os olhos Veja-me assim Se é para ficar Olha para mim Do teu olhar Sei que é um sim Põe-me à vontade Põe-me à vontade Dói 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 Quando me ignoras Dói Só por doer Ardo Quando tu me envolves Eu morro Eu morro Só para te ver Põe-me à vontade Dói 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 Dói